Eu sou a Giovanna, eu tenho 14 anos, moro na cidade de Mato Pá, Mato Grosso, e vou estar comentando hoje sobre uma das obras do escritor Ondiak. Bom dia, camaradas! Esse livro tem 125 páginas, não é tão grosso e é muito interessante. Ele retrata a vida aos olhos de uma criança, que não tem nome no livro e nem idade dela, mas é como se fosse um diário. Ele vai falando o que acontece no seu cotidiano africano, nessa cidade de Luanda, que ela é pós-independência. É muito interessante, ele conta um pouco das suas aventuras. Nesse livro, o escritor Ondiak acertou em cheio, por causa que ele vai falando e ele também conta um pedaço da sua infância nesse livro, aos olhos dessa criança, que eu acredito que talvez seja ele, né? Bom, esse livro é um romance sensível, não é um romance daqueles de casais apaixonados, mas é de um menino que se apaixona pela sua vida, que ele é apaixonado, que ele levanta de manhã, conta suas aventuras, ele levanta de manhã e tem o cozinheiro... Ele chama todo mundo de camaradas. Tem o cozinheiro Antônio, que ele chama de camarada Antônio, que o cozinheiro ajuda ele, que não gosta de ficar na cozinha. Ele gosta de perguntar pra todo mundo como que era antes da Angola ser independente. Ele gosta de perguntar pros camaradas dele, pros amigos dele. Isso é muito interessante. Ele também fala com... Também fala muito sobre os professores cubanos, que ajudam a Angola bastante, e das pessoas que estão em volta. Bom, eu recomendo e eu gostei. E é isso. E obrigada.